Bem-vindos ao canal da Rural 65, meu nome é José Luiz, esse que tá aqui atrás é o José Inácio e a gente vem aqui de sábado de tarde, mexer aqui ó, na Rural 65 e a gente já retificou o motor, já tá com motor zero, já testamos, tá beleza o ar-condicionado deu problema e hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que meu pai filmou lá quando tava fazendo os testes de pressão do ar-condicionado e também vou mostrar mais umas coisinhas, hoje o vídeo vai ser bem curto só pra não ficar sem vídeo essa semana, que hoje no sábado de tarde eu tive que tomar uns remédios pra umas dores que eu tava no ombro aqui, não tá dando muito certo de eu mexer com nada não antes de mais nada, essa Rural aqui ó, a gente vem mexendo nela pra deixar ela joinha pra filmar os nossos passeios, camping, pescaria, o que for filmar tudo e botar aqui ó, no Youtube pra você assistir, tá bom? então, bora pro vídeo bom ó, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, o capô tá aberto porque meu pai tirou ó, o compressor de ar do ar-condicionado tava aqui, que cês viram, cês lembram? pra poder, é aí ó, proteger as mangueiras pra não entrar sujeira nem nada e que a gente vai trocar o kit do reparo do lado de dentro, né pai? foi isso que ele explicou? primeiro de tudo, tá bom, é o seguinte, perdeu o gás, sumiu o gás, escapou e ele testou o sistema todo montado com ar comprimido, 350 libras de pressão e passou uns 4 dias, não sei o qual é mais ou menos, 4, 5 dias e aí deu vazamento mas no ele testar, ele jogou um líquido com sabão pra ver se aparece borbolha mas não apareceu bolha nenhuma é onde ele testou então aí nós tivemos a ideia e faz o seguinte arrancar o compressor porque acho eu que o mais fácil de aparecer o vazamento é no eixo ali, né, os retentores do eixo porque aquele retentor tem que ser tão bom que não passa nem ar, nem pressão de ar ar pressurizado, não passa então, mas tem um jeito de testar lá na oficina dele aí eu ranquei ele aqui, né, pra não levar eu ranquei, levei ele lá, acho que foi na segunda-feira mas ele tava muito ocupado ele não teve condição de pressurizar o compressor porque ele pressuriza o compressor e põe dentro de uma água e sei lá se tiver vazando dentro do compressor com ele vedado e pressurizado sai alguma bolha é por ali que ele conhece isso, e aí ele já vai aproveitar, desmontar e trocar o kit interno dele sim, mas aí ele falou pra mim que na sexta-feira que eu fui lá e nem não tinha mexido ele disse que na sexta-feira ia pressurizar mais famoso como ontem, né? sexta-feira mais famoso como ontem e ontem, exatamente sexta-feira ontem e que foi dia 1º de março e aí na segunda-feira ele vai deixar pressurizado até segunda-feira pra ver como ele se comporta só pra ver se o vazamento tá nele porque se tiver nele, aí já a gente vai trocar de qualquer forma vai trocar esse kit de redentores porque já é antigo, é meio velho é, se não daqui a pouco desgasta e começa a vazar nele de novo é outro problema então já troca, já põe novo que já, pelo menos em tese vai demorar mais pra dar problema por aí agora, se nele não tiver vazamento então o vazamento é aqui aí vai ter que caçar tem que caçar nos encanamentos todos no radiador aqui que eles é, tem um aqui, ó o radiador do ar-condicionado é aqui, ó exatamente radiador aí a gente chama de radiador, tem um nome certo lá não, é, tem outro nome condensador condensador aí é, tem um encanamento que vai lá pra dentro do lado do passageiro é, o encanamento passando aí, ó o filtro aí, bem no meio da tela isso e o encanamento passa aqui, ó do lado da bateria que vocês estão vendo e vai na caixa que fica lá debaixo do painel exatamente aí tem vê tudo esse circuito aí a ideia é arrumar uma maneira de colocar pressão aqui, ó um acoplamento aqui os terminais colocar pressão aqui do jeito que tá sem o compressor por quê? porque se tiver algum vazamento por aqui a gente vai ter que achar aqui e pior é que aí eu tenho que desvestir isso aqui, ó é um isolante termina é, tem um treco aqui ou um cano aqui, ó uma mangueira e tem que andar com ele pra lá e pra cá essas outras coisas enfim tem que achar porque se não achar você coloca o gás ele vaza ele vaza e não trabalha, não funciona né tá certo tá nessa nesse princípio aí tá bom caminho então agora eu vou fazer o seguinte eu vou botar nos vídeos que o meu pai filmou lá na oficina quando eu tava fazendo os primeiros testes antes desse aqui que mostrando os reloginhos e a pressão e e daqui a pouco a gente volta olha aí a polia tá vendo ela tem um enrolamento ali, ó que é um centro e tem não sei se dá pra porque tá meio escuro tem uma bandada dá pra ver direitinho, ó a bandagem dele a proteção eu tirei essa proteção e pus um pouquinho de graxa ele tava bom ele tava bom tinha graxa tudo mas eu pus mais um pouquinho já que eu tirei mas o problema não é aqui não que tá fazendo barulho o problema é desse lado de cá ó aí ó essa frente aí ó tava esfregando e fazendo barulho agora vamos ver se eu consigo montar pra segurar a a a proteção do do o o o o que segura a graxa aquela vela que segura a graxa e depois tem que montar lá no lugar vamos ver se dá aí ó essa chave aí ó eu pus lá aqui pra apertar aqui ó compreende e e e pus o sargento pra prensar aqui pra segurar e apertei bem viu tá bem apertada eu acho que não tem problema não mas amanhã nós conversamos lá com o rapaz coloca o gás pra ver se tá tudo ah funcionei tudo não tem barulho não tem nada mas amanhã funciona de novo a gente filma de novo nós levamos lá pra ele pra ele ver pra ele olhar pra pôr gás aqui nesse nessas entradas aqui ó essas duas aqui ó aqui e lá não dá pra ver lá lá no fundo tá lá tá vendo ó 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 Quer que eu segure? Tá, pode andar, você enrela, é um terreno curto, você vai ter que ter um terreno É por causa da bateria, a parte externa dela, é só a bateria, é por de metrânico Mas se você quiser trazer aqui e a gente pega o pneu, ela pode até na hora, entendeu? Qualquer coisa você me liga aqui, tá? E nós depois vamos ver outras filmagens, vai ter aí o, como é que chamou? O suporte do pneu, vai na traseira Bom, o último serviço que nós fizemos aqui, justamente para sustentar o peso do pneu A gente foi dar uma mistureada nos trincos da porta traseira, né? Tampa traseira E tinha um deles que não estava articulando Ele recolhia e não botava para trincar Aí nós resolvemos desmontar, arrancamos tudo Ele estava emperrado, ele foi limpo Ele estava inteiro, sem problema, mas estava emperrado Aí foi desmontado, lavado, limpo tudo E lubrificado Agora parece que eles estão funcionando nos dois Então, o rapaz está trancando direitinho Aqui, ó Ó Tá vendo? De massinha, ó O senhor mexeu no outro também? Que eu não filmei naquele dia Aí o senhor mexeu Mexeu Aí, ó Desmontou e lubrificou o outro também, ó Solta aqui, ó Tá vendo? Tá lubrificado aqui e aqui, ó Olha lá, ó Aí, tá Aí, ele tá vendo que ele estava fora Ele estava Ele ficava, eu lembro Ele estava recolhido assim, ó Assim, ó Ele estava travado de tanta sujeira Aí, ó Está macinho, tá Está tudo direitinho Parece que ficou bom Solta aqui, hein, se toda a vida Por causa do sol Aí, ó Tá vendo? Bate Não precisa nem bater com força Ele já tranca Beleza É isso aí O pai falou aí do suporte do pneu É isso aqui, ó Já tô com o joelho ruim Acabei de escorregar numa rampa aqui Aqui, ó Isso aqui é o suporte do pneu que eu comprei, ó Que eu mostrei pra vocês no vídeo passado Uma foto dele A gente vai colocar, ó Parafusado aqui Em algum lugar Segura aí, pai Vamos ver É, alguma coisa parecida com isso Um pouco mais pra lá Pra não tampar a seta É O pneu vai tampar a seta E não pode ser muito pra baixo Se não pega no para-choque É O negócio aqui vai ficar bem bom Ele vai tampar um pouquinho o vidro, mas Vai pegar na maçaneta também É só que a maçaneta Aqui vai É A gente vai ter que achar o lugar certo dele Vamos ver como é que a gente vai fazer Bom Por hoje o nosso vídeo vai ser só isso mesmo Certo? A gente ainda tem que fazer esses estudos A gente não vai filmar hoje, não Que eu tô Tomando uns remédios aqui Que Pra curar minhas dores do joelho Quase que eu torci o joelho agora de novo E aí A gente só veio mostrar algumas coisinhas Pra não ficar sem vídeo nessa segunda-feira Tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui E se liga no canal da Rural 65 Rural 65